Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Estado-Estado. Todos nós sabemos que o Governo procurou, de uma forma inaceitável, pôr em prática uma medida de modulação da taxa social única. Medida que era iníqua, que era injusta e que provocou a indignação geral na sociedade portuguesa. Essa medida, obviamente, caiu. E quando todos nós esperávamos que o Governo pudesse apresentar uma medida alternativa, que pudesse ser uma medida amiga do crescimento, amiga do emprego, que fomentasse a competitividade, o que o Governo apresentou foi mais e mais impostos. É evidente que essa sobrecarga de austeridade e de impostos aumentou a indignação. E então o Governo, de uma forma atribiliária, sem critério, veio a correr tirar da cartola esta medida sobre as fundações, com base em critérios tão discutíveis que permitiram que, por exemplo, a já aqui citada Fundação Social-Democrata da Madeira, seja considerada mais importante que a Fundação de Lubenckian ou mais importante que a Fundação de Serralvo. É com base nestes critérios, com base na precipitação, com base na incapacidade de resposta e de compreensão daquilo que são os desafios para o país e daquilo que os portugueses querem, foi com base nisso que esta medida foi anunciada. E só por isso se pode explicar como ela foi anunciada sem fundamentação, como ela foi anunciada sem suporte, como ela foi anunciada sem que os portugueses possam, de forma transparente, compreender porque é que umas fundações foram, continuam a ser financiadas, outras passaram a ser menos financiadas e quatro delas, quatro foram encerradas. Não se percebe. Percebe-se uma coisa essencial. Essa fica clara. É que sempre que o Governo lança a ideia de que é necessário mais sacrifícios para os portugueses, sempre que lança a ideia que é preciso que as famílias contribuam mais para compensar o erro da receita que os senhores estão a aplicar, sempre que essa ideia é anunciada, depois, quando ela é concretizada, é sempre pior, é sempre mais dura, é sempre mais forte do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Sempre pelo contrário. O Governo tem que fazer o famoso corte das gorduras. As gorduras que na campanha eleitoral os senhores diziam que resolviam tudo. E podiam resolver, se vocês trabalhassem bem, quando é preciso cortar as gorduras, os senhores ficam sempre à quem? Os senhores fazem sempre à pressa. Os senhores não mostram porquê. Os senhores não mostram como. Fica sempre uma... Atiram areia para os olhos dos portugueses. E é por isso, Sr. Secretário de Estado, é por isso, Sr. Secretário de Estado, que deu neste momento a entrada, ou será a dar, na mesa da Assembleia da República, um requerimento, requerimento esse, que requer a Vossa Excelência que, em nome da transparência e do rigor, sejam remetidos à Assembleia da República todos os estudos que fundamentam a decisão política adotada no 19º Governo Constitucional, na Vossa Resolução, número 79A, 2012, de 25 de setembro. E a pergunta que é em nome do Partido Socialista, mas também em nome de todos os portugueses, em nome das boas fundações, em nome daqueles que se esforçam para dar respostas ao país, em nome da Justiça, é nesse nome que eu lhe deixo esta questão. Sr. Estado de Estado, pode comprometer-se em tornar públicos os estudos em que se baseou no prazo de 24 horas? Era muito importante que em 24 horas nós todos tivéssemos esses dados, essas informações, e que pudéssemos perceber que critérios basearam as vossas decisões, que critérios fizeram com que o vosso corte seja um corte tão diminuto, que critérios fizeram com que o vosso corte pareça proteger mais as fundações mais ricas e menos as fundações mais pobres, por que razão o vosso corte parece não ter em conta a importância que na cultura, por exemplo, na cultura, que é uma área em que o Governo abandonou completamente, uma área em que o Estado de Estado não existe, uma área em que o Primeiro-Ministro não exerce as suas funções de tutela. porque é que será que é exatamente nessa área onde tudo levava a querer, tudo leva a querer, toda a nossa convicção é que as fundações fazem mais sentido, que as fundações são mais atacadas e mais cortadas. Muito obrigado. 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 Obrigado.